Vem com papim de namorar, olha bebê vê se esquece Tomate, não namora, só cancela CP Toma, não namora, só cancela CP Toma, não namora, só cancela CP Namora, mora, não dá, namora, mora, dá não Namora, não dá, namora, mora, dá não Tomate, não namora, só cancela CP Toma, não namora, só cancela CP Toma, não dá, namora, só cancela CP Vem com papim de namorar, olha bebê vê se esquece Vem com papim de namorar, olha bebê vê se esquece Tomate, não namora, só cancela CP Toma, não namora, só cancela CP Toma, não namora, só cancela CP Toma, não namora, só cancela CP Namora, mora, não dá, namora, mora, dá não Namora, não dá, namora, mora, dá não Tomate, não namora, só cancela CP Toma, não namora, só cancela CP O mosquito agora só cancela a CPI